Atenção, minhas senhoras e meus senhores. Ela dispensa apresentações. Tem um longo currículo na música e na representação. É uma cara conhecida e acaranhada pelo público português e vestiu a pele de Amália Rodrigues em Uma Noite em Casa de Amália. Da Amália. Ui, até me saiu, eu estou um bocado nervoso porque já não vejo esta menina há muito tempo e eu gosto muito, muito dela. Um grande aplauso para a grande e minha querida amiga Vanessa Silva. E aí, meu Deus, eu não te quero estragar a maquilhada. Meu Deus, há quantos ativos. Olha-me para isto, olha-me para isto. Um aplauso, olha-me para isto. Continua linda. Oh, Vanessa, Portugal precisa de ti, menina. Mas eu também compreendo, este palco às vezes não tem espaço para o teu talento. É maravilhosa. Então, como é que estás? Estou bem, meu amor, muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigada eu. Obrigada eu por me convidarem. É sempre um prazer. Continuas linda. Onde é que tens andado? Olha, este último contrato andei muito, muito tempo pela Austrália. Austrália toda. Sempre a cantar. Sempre a cantar, sempre a cantar. E uma série de ilhas. E depois fizemos um próximo para a Europa e fizemos a Europa toda. Fiz muita Noruega, muitos fiordes. Coisas muito feias. Estou a brincar. Ah, coisas lindas. Sempre a conhecer novos sítios, novas paisagens. Eu sigo-te nas redes sociais, sempre em grandes poses, ou de biquíni, ou grandes vestidos, a cantar, a dançar, maravilhoso. Tem que ser. Continuas a gostar. Tem que ser para matar saudades. A adorar, sim. Mas a família depois cá é que é este. Muitas saudades. É a única coisa. Eu acho que é a única coisa que me faz sempre querer voltar um bocadinho mais de tempo. É que tenho saudades tuas, tenho saudades dos meus amigos, não é? Claro. Tenho saudades da minha família, tenho saudades de ver os meus sobrinhos crescerem. Olha cá estás tu nas viagens. Tu trabalhas sempre com... Não estás com nenhum português. Não, não existe nenhum cantor português na companhia. Olha, eu não disse? Olha a paz. Olha para isto. A Beyoncé ao pé de ti é... Ah, coitadinha da Beyoncé. Tomara tu, filhinha. Olha para isto, sempre em ganho. Portanto, e tu tens basicamente cantado grandes musicais. Sim. É essa a essência dos espetáculos que fazes? Sim, são todos compilações de musicais. Neste parque, os meus contratos específicos eram três diferentes. E depois tinha... E depois tinha... Acontece. Acontece. O meu próprio espetáculo. Tenho um próprio espetáculo que eu criei. Ah, sim? De divas e faço isso. E que fazes também nos navios. Sim. Que têm sala de espetáculo. Uma das noites. O teatro é enorme. É um teatro para... Eu não quero errar, mas quer dizer que é um teatro para duas mil. Sim, são teatros maravilhosos, com infraestruturas absolutamente extraordinárias. E cantas portugueses ou não? Quando faço o meu espetáculo, às vezes canto um fado. É, e as pessoas gostam, claro. Gostam muito. Mas nos outros espetáculos não, porque é tudo o Broadway e afins, portanto, não temos nada português. E de vez em quando, vês cá passar férias e depois fazes um espetáculo, vais hoje para o casinho da Figueira da Foz, não é? Não, acabámos ontem. Acabámos ontem. Foi o nosso último dia. E fiquei muito feliz, sabes? Porque é bom eu estar fora e mesmo assim receber as plantagens e receber o carinho das pessoas com quem costumava trabalhar, não é? A pedir-me se eu posso voltar e se posso fazer alguma coisa. E, portanto, fiquei muito feliz com o convite. E teatro, porque nós trabalhámos juntos num grande espetáculo, que foram mais de um ano. Grande revista à portuguesa. Eu ia sempre para os bastidores ver um momento, um momento muito emocionante, em que a nossa Vanessa fazia o mendigo e depois acabava com uma canção absolutamente extraordinária. Arrasadíssima. Arrasadíssima. Ser para estudar. Cheirá muitas. Cheirá muitas. Tem saudades do teatro? Tenho tantas. Do nosso teatro, daquilo que nós... Muitas. Muitas. Não posso mentir. Tenho muitas, muitas saudades. Mas é o que é. Mas é o que é. É o que eu te digo. O Portugal precisa de ti, mas compreendo que às vezes falta palco para te receber. E eu posso aqui dizer, posso aqui dizer em direto, que tu fizeste os espetáculos que mais me marcaram na vida. Enquanto cantora e enquanto atriz, quando fizeste a Judy Garland. Foi um espetáculo absolutamente maravilhoso. Com uma sensação brilhante do Filipe Lafayette, em que esta mulher se... Ela se esveia em lágrimas, em emoção, em música. Era um espetáculo absolutamente. Tu ali deste tudo. Foi a tua grande prova enquanto atriz. Eu acho que sim. E foi tanto durante aqueles meses que eu achei... É verdade, é verdade. Sim. Foi tanto enquanto atriz que eu achei que quando acabámos... Depois o Amália vai logo a seguir, mas eu achei, quando o Filipe me convidou para fazer a Amália, que não conseguia fazer. Porque estava tão... Sem energia já. Dei tanto durante aqueles meses que achei que depois já nem conseguia cantar mais. Mas acho que também tem a ver com o facto de eu sou tão fã da Judy e fazer aquela fase da vida que já não foi bonita. Ficas... Drenate, sabes? Drenate a energia. Porque eu não estava nada à espera. Eu não sabia como é que era o espetáculo. Nunca tinha visto esse espetáculo. Tão bonito. Foi um espetáculo que me deixou completamente de rastro. Eu vou estar agradecida ao Filipe até ao final da minha vida. Claro. Por outras coisas também. E o Filipe a ti também, porque todos somos importantes uns para os outros. Olha, esta senhora, Amália Rodrigues... Esta grande senhora. De quem temos muitas saudades, é uma inspiração para todo o país. E para quem canta muito mais ainda, não é? Sim. E tu fizeste um espetáculo que eu também gostei muito. Uma Noite em Casa de Amália. Recordar os grandes tempos áureos em que Amália Rodrigues recebia os seus grandes amigos. E tu protagonizaste exatamente Amália com alguns destes figurines. Que também foi um espetáculo muito especial para ti. Foi muito. Eu disse o que eu estava a dizer. Quando o Filipe me convidou, a primeira coisa que disse foi não. Eu tenho tanto respeito a esta senhora que... Tens medo, sabes? Pois é. Como é que... Mas eu fiquei parecida. A primeira coisa que eu disse foi, Filipe, como é que eu vou fazer isto fisicamente? E depois, vocalmente, quando cresces ou ouvi-la, e é um portanto tão grande, e é o que marca a tradição do teu país, é o que marca o fado, e eu amo o fado, e tu sabes, não é? Cresci com isso. E então eu achei que a responsabilidade era demais, e que eu se calhar não conseguia fazer. Mas pronto, o Filipe lá me deu a volta, e o resultado final foi tão bonito, e foi tão gratificante, sabes, durante aquele tempo todo, que adorei. A Judy foi a Judy, mas acho que logo a seguir este foi o meu favorito. Também tiveram muito tempo em cena. Muito tempo. E esta, eu a primeira vez que te vi, aliás, nós temos aí algumas imagens. Podemos ver agora as imagens, para acordar algumas das passagens brilhantes da nossa Vanessa Akiplacic, porque também, a Vanessa, para além do teatro, para além dos palcos, teve muito tempo aqui na SICA, a cantar logo de manhã, muito cedo, como? Connosco. Connosco, claro, com a nossa fã, tinha a Júnior lançado o seu segundo LP, não é verdade? A Júnior tinha acabado de lançar o terceiro LP, é verdade. Então vamos lá aqui recordar algumas das imagens da nossa Vanessa Silva aqui na SICA, esta grande mulher. Então se calhar vais, em verdade, pelo teatro. É capaz, é mais provável. Porquê o teatro? Porque, pronto, eu se for seguir teatro, não é? Vou teatro e música. E assim posso consolidar as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Acho que é sempre bom uma pessoa levantar-se de manhã e dizer assim, estou na final da chuva, tanta gente boa que lá foi e não passou, eu estou entre os melhores. Light it rain, light it rain, light it rain, on me go. I've been down and around the house all night, wonder what the hell to do. Well, I'm trying to concentrate, but all I can think of is you. E vai voltar a estar com ele em dezembro. Não, ele vem cá em dezembro de um concerto cá e eu fiquei amiga de algumas pessoas depois disto. E então uma das pessoas que trabalha com ele mandou-me uma mensagem a dizer, olha, eu sei que estás nos barcos, essas coisas, mas se estiveres por Lisboa nessa altura, tínhamos muito gosto em que vocês faltassem a encontrar, porque nunca mais isto aconteceu assim. Isto foi assim, muita gente pensou que foi preparado, mas não, isto foi mesmo. Já não sabes como é que é comigo. Ah, então não sei, não podem ver o casaco no Roma Miúda, ficam logo malucos. Eu digo que sinto. Mas e então fica muito feliz, porque ele vem cá e eu em princípio se cá estiver, posso ir. Tem que bater, mas eu tenho que dizer aqui uma coisa muito importante. A primeira vez que eu ouvi a Vanessa foi no grande final da chuva de estrelas, no Coliseu, e quando ouvi esta interpretação, vocês ouviram esta imitação da Amanda Marshall, eu fico, mas quem é esta menina? E nos bastidores do Coliseu, de repente, não se dava ninguém no corredor e estava a Vanessa sentada a chorar, a chorar, a chorar. E o que é que se passa? Tu és maravilhosa. Correu-me tão mal, correu-me tão mal, fui péssimo, não foste nada. E de facto, oh pá. Sabe que eu ainda sou assim, não é? Ainda és assim. Olha, Vanessa, vais para o palco e vais muito bem, que é o teu lugar. Adoro-te do coração. Beijo-lhe à tua mãe, a toda a tua família. E tu também. Também, obrigado. E agora, acompanhada por Miguel Silva e do Pedro, Pedro Ferreira, Pedro Ferreira, vais aqui recordar também... A minha grande Amália, a minha grande Amália. E aí... Obrigado.